Salve, rapaziada! Bora fazer um reactzinho aqui do vídeo do Master Semanal 1662, Cat de Red Gerados e Shine Electabuzz. Vamos ver o que tem aqui nesse vídeo aí. Rapaziada, que não tá inscrito aí, já se inscreve aí no canal. A gente bateu aí 10 mil inscritos esse mês. A gente vai fazer um sorteio de um Shine Electroz, tá, rapaziada? Eu vou estar deixando o link da live aí embaixo, fechou? Bora assistir aqui. Esse daqui eu acho que é antigo, hein, mano? E é isso. Porra, é essa, mano? Será que isso daqui tá... Tá ativo ainda, mano? Busca anime? Deixa eu ver aqui, velho. Caralho, pior que tá ativo até hoje, rapaziada. Vou ter que comprar meu manto do Akatsuki aqui, ó. Mano, eu lembro quando esse resp aqui, rapaziada, era o verdadeiro inferno pro camarada pegar um Cyber, tá? Os piores que tinha era a Shine Nanny Tales, CO. Deixa eu ver. Shine Ariados também era bem útil antigamente. Hoje em dia eu não vejo ninguém mais usando, não, velho. Mas o CO e a Nanny Tales, mano, era embaçado, velho. Embaçadíssimo. Eu lembro que eu comprei o meu CO, eu paguei 115kk na época. Eu acho que uma semana depois eles mudaram a Cyber, mano. Tomei o prejuízo, mano. Gosta, mano? Olha esse sprite do Antony, velho. Parece que o negócio nem tá no jogo, tá ligado? Só parece que copiaram e colaram o negócio aqui. Desce o tapa. Caralho, tá lançando qual, Big? Cara, 13,70 dá pra usar de ataque, mas eu acho que a TF é mais safe de jogar, tá ligado? Nossa, velho. Projetinho ou de Amber, velho. Que baldo. Cara, é doideira, hein, o Big? Manda foto depois lá no Gru. Mano, um negócio que eu nunca entendi, velho, foi... É tipo, mano, como que tem tanta Mr. Mime no jogo? Sendo que o Resp, ele é muito zoado, tá ligado? Pra mim, a Mr. Mime, ela só pode ter uma hate maior, mano. Pra, tipo, pro cara conseguir catar. Olha isso, uma Mago Ball. Mano, esse Nick Minaj eu acho que joga até hoje, viu, rapaziada? Se eu não me engano, ele é moderador do fórum, velho. É o Vix? Projeto de China e Chato, velho. Não sei se nessa época o Chato era caro. Mano, Shiny Electabuzz nessa época aí. Mano, uma UB e quatro Tinker Ball, mano. Quer ver que camarada pegou na UB ainda? Mano, aí você imagina você ter um Shiny Electabuzz aqui. Nessa época que ele era absurdo, tá ligado? Cara, se tivesse um Shiny Buzz ali no começo da Nightmare, igual, tipo, o Bandicot, tá ligado? O Bandicot, velho. Ele aproveitou muito o Buzz dele, velho. Para o Yellow, temos um caos de Shiny Monkey. Quem pegou o fail player Link HS? Uma Janguru? Uma Janguru Ball. Desce o tapa. Desce o tapa. Que isso? Isso é o Master, velho? Quem pegou o fail player Witch Mix? Por base de fusão. Parabéns e desce o grito. Monkey! Mano. Pior que o Lucky era caro pra caralho nessa época, velho. Puta que pariu. Na semana saiu mais outro Red Guirados. Quem pegou o fail player Franja Vral? O servidor Red pegou com... Mano, esse Franja Vral aqui era o Flecha, rapaziada? Mano, eu acho que é o Flecha, hein, mano. Franja? É o Flecha mesmo, mano. Que eu acho que o Dan tinha apelidado ele de Franja porque ele era careco, uma parada... Uma parada assim, né, não? É ele mesmo, pô. Mano, o cara é muito ajudado, né, velho? Puta que pariu. Eu acho que ele dropou esses orites também, um negócio assim, não foi? Pessoal, parabéns pela conquista. Agora, pessoal, temos quantos? Três? Quatro? Não lembro ao certo. Mas, ano que vem, pessoal, tem esperança que saia, quem sabe, um Shunny Sighter? Quem sabe, né, pessoal? Não saiu até hoje, paizão. Depois, tivemos também um cauto de Shunny Pinser. Quem pegou foi o player Arroz Voador. Ele pegou utilizando como uma Net Ball. Tá. Desce o tapa. Pinser é assado, pô. E ele manda um salve aos players Ruggies Ruggies. Um salve aí, cara, e vamos ao próximo. E para o Orage, temos um cauto de Shunny Dodril. Quem pegou foi o player Yavlor. Mano, olha essa Sprite do Gleili, velho. Que viagem. O bicho era muito feio, velho. 602 Ultra Balls e mais 733 Sora Balls. E agora, pessoal, para o servidor Grey, temos mais quatro conquistas para fechar o vídeo. Começando aqui com o player tal do Walker, que já é freguês aqui no semanal, apareceu várias vezes. Novamente, com mais um cauto de Smigo 8. Dessa vez, ele gastou 109 Ultra Balls e uma Yumi Ball. Parabéns por mais uma conquista. Depois, temos um cauto de Shunny Kibone. Quem pegou foi o player Pibaldo. Ele pegou utilizando com 7 Magu Balls. Mano, esse Pibaldo aqui é o mesmo do começo aqui, não é? Que dropou o Aero. Cara, é o mesmo cara, velho. Mano, é o mesmo cara, tipo, catando os negócios, tá ligado? Ele me deixou um salve e um abraço. Nós temos um cauto de Shunny Kibone e o Balls. Temos também um outro cauto de Smigo 8. Quem pegou... Esse cara é muito ajudado, pô. Ele pegou com duas Super Balls e 15 Ultra Balls. E para fechar, tivemos uma fusão que resultou em Lucky Tier 6. Quem pegou novamente foi o player Happy King. É o segundo Lucky Tier 6 que ele pega, pessoal. Não, mas não, velho. O cara apareceu em dois vídeos, o Tuleon. O cara simplesmente dropou o Aero de Ember e catou o Shunny Kibone em sequência, pô. Não tem base, não, mano. Parabéns por mais uma conquista. E parabéns a todos que apareceram hoje. Acabou? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Mano, o canal do Homem era brabo, hein, rapaziada. Rapaziada, eu vou ver se pelo menos um ou dois vídeos da semana a gente faz uns reactzinhos de alguns vídeos da PVX de antigos, tá ligado? Se tiver alguns aí que vocês acham interessante da gente estar trazendo, eu posso estar pegando e assistindo aqui com vocês, tá? E quem quiser acompanhar a live na íntegra, o link vai estar aí embaixo, fechou? Tamo junto. E aí E aí E aí